E aí, tamo de volta com mais Vagrant Story. Vamos lá, matamos o dragão e simbueiras. Vídeo passado eu tava morrendo de sono, cara. Assim que a gente matou o dragão, encerrei. Simbueiras, rápido. Aqui tem um bichinho aqui pra matar. Eu acabei entrando aqui sem querer, eu matei um. Mas na verdade era pra ter dois bichinhos aqui. Era pra ter um guerreirinho desse aqui e mais outro. Vamos bater nele aqui. Legs. Vou bater no braço. Eu tô gostando de usar esse machadão aqui, esse Stinger. Tá sendo muito forte, cara. Vamos lá, vamos dar mais um ataque nele aqui. No Bracitis dele. Pronto, acabou. Eita, Degenerate. Vai reduzir meu dano. Filho da mãe, eu vou dar dois de dano agora nele. Meu amigo, vamos... Magic? Eu acho que eu vou tacar madinha nesse engraçado aqui, cara. Vamos lá. Spirit Surge vai dar dano pra caramba nele. Morreu. Cara, o bicho não morre, galera. Vamos lá. Ele me tacou peitiço de redução de dano. Tem vida pra caramba e não morre. Toma. Morreu agora. Caraca. Que bicho forte, cara. Brincadeira, cara. Que bicho forte pra cacete, cara. Eu vou me curar aqui. Vambora. Será que não vai ter chefão aqui? Tomara que não. Deixa eu me bufar com... Prostasia. Pra melhorar o bônus do meu equipamento, né? Isso vai me dar um power-up gigantesco aqui. Dá pra passar por aqui apenas de elevadorzinho, né? Será que não vai ter bicho aqui? Ok. Parece não ter bicho aqui. Já acabou o bônus do equipamento. O negócio já acabou, cara. Aqui é fácil, hein? Aqui é fácil. Ah, aqui... Opa. Pera aí. Aqui não é fácil, não. Ah, agora foi. Pensei que fosse... Que fosse ficar preso aqui, mas agora foi. Vamos lá. A porta foi destrancada. Eu acho que eu já vim pra esse lugar aqui. Ah, é a parte de baixo, galera. Essa é a parte de baixo daquele lugar. Você vai apanhar, bicho. Caramba, que bicho difícil de bater, cara. Vamos ver aqui... Vamos ver aqui em magia. Eu acho que eu tenho como acertar esse bicho no arco. Vamos ver aqui em explosion. Caramba, não acerta, não. Spirit Surge, 157. 71%. Eu acho que acerta. Aê, morreu um. Filho da mãe. Morreu. Easy. Oh, tem mais um. Vamos lá. Morreu. Esse machado dá um dano do caçóides, maluco. Vamos lá. Pronto. Eu quero pular pra lá. Tem que empurrar essa pedra, né? Não adianta. Vamos lá. Cura. Aê. Tem uma porta aqui, hein, pessoal. Ah, tinha uma porta aqui. Beleza. O negócio que a gente usou virou poeira. Vamos lá. Uma porta abriu em algum lugar. Uai. Vamos lá. Morreu. Caraca, não morreu não? Ainda vai me tacar fogo ainda? Vamos lá. Meu amigo, esse cachorro não morre, não? Bom, para o seguinte, vamos usar aqui uma habilidade interessante que deixa a gente resistente a fogo. Eu acredito que vão ter inimigos aqui que vão dar dano de fogo. Então é melhor usar o Grimorio de dano de resistência a fogo. Porque o que a gente vai apanhar aqui, cara? Grimorio de Ignifield. Vamos lá. Fireguard. Um ótimo Grimorio, by the way. Resist fire. Pronto. A gente aprendeu aqui. Ashley conseguiu passar. Ah, essa porta era a porta que tinha aberto. Opa, deixa eu me curar aqui. Eu não vou usar magia aqui. Deixa eu usar um bulbo de cura aqui. Eu acho que eu tenho que usar agora o Prostasia para poder dar mais dano. Porque são dois bichinhos bem ignorantes. Vamos lá. Eu percebi que as builds do jogo vão ficando mais fáceis de você fazer a partir do momento em que você possui feitiços legais. A partir do momento... Ah, sumiu. O buff que eu tinha desapareceu. Puts. Ferrou, mano. Deixa eu tirar Paralysis aqui. Eu acho que eu tenho como tirar. Deixa eu ver. Eu tenho uma parada que cura Paralisia. Cadê? Aqui, Yggdrasil Tears. Você não vai me prejudicar não, seu nojento. Esse bicho é muito chato, cara. Eu vou bater nesse outro aqui porque ele é mais fraco. Deixa eu ver. Esse aqui é mais fraco. Tá quase morto. Vamos lá. Vamos lá. Morreu. Vamos bater nas costas desse aqui. Dispel? Ele vai me dispelar? Filho da mãe, tirou meu equipamento up. Olha lá. Eu tenho que aprender a timear esse ataque aqui que eu acabei de fazer. Olha lá. Não dá dano. Vou ter que bater na cabeça. Caramba, cara. Esse bicho é muito forte, galera. Esses bichinhos são muito ignorantes, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Breakout. Eu não posso usar breakouts porque ele me estunou. Vamos lá. Paralisia. Eu tô começando a pegar uns bichos que são ignorantes, cara. Bicho de matar pra caramba, cara. Curou. Filho da mãe. Cara, olha isso. Toma. Vai tomar aqui. Vai tomar a arte do breakdance. Deixa eu ver. 79. Toma. Garra de utso. Morreu. Não acredito nisso. Ele não morre, cara. Vai tomar mais uma. Mais uma bearclaw. 86%. Não morreu. É um desgraçado. Agora morre. Não. Ele tá se... Olha, cara. Que bicho ignorante, velho. Que tipo de arma esse bicho é fraco, hein? Deve ser uma arma que... Deve ser uma arma que tem perfuração. Porque ele não morre, cara. Vamos lá. Morreu agora. Acabou. 55. Nossa, cara. Que dificuldade de matar esse bicho, cara. Esse lugar é diferente do outro lugar que eu vim. Eu acho que eu vou salvar aqui pra não me ferrar. Vamos lá. Pelo menos pra ter uma garantia, né? Aqui embaixo. Tava por cima. Vamos curar aqui o que sobrou. Não quero usar mágica. Vou guardar um pouquinho de mágica que eu tenho aqui. Pra qual lado, hein? Abriu. Meu amigo! Era meio óbvio que havia um demônio desse, não era? Vamos lá. Enchanter. Fire Guard. Resistência a fogo. Esse bicho é imune a fogo. Ele é imune... Ele é imune a ataque. Dessa arma aqui. Nossa, ativei muito rápido a habilidade aqui. Beleza. O Fire Guard me deu uma defesa boa, mas... O bicho é imune, cara. A ataque da minha arma aqui. Deixa eu ver um negócio... Ah, mano. Fireball. Não consigo fazer nada aqui. Eu jogo longe. Olha lá. Bateia, não adianta. Vamos trocar um do personagem aqui. Não, caralho. O foda é que a porta tranca, né? Quando você entra aqui. Ahn... Vamos lá. Eu tô... O Stinger é Edge. O Man Killer é Piercing. Deixa eu ver aqui. Phantom, Dragon, Evil... Esse bicho é o quê? Deixa eu botar o cajado. Eu tenho uma teoria de que o cajado vai ser útil contra ele. Deixa eu ver. E vamos tentar curar as coisas com uma arma boa, né? Quer dizer, com um peitiço bom. Resist Fire saiu. Vou ter que ativar de novo. Deixa eu ver aqui. Sim, ainda tem mágica. Tem. Custa nove. Caramba, cara. Olha o que eu tô tendo que fazer. Sim. Será que o cajado é bom contra ele? Ah, mano. Eu consigo bater. Slow, cacete. Ah, dá pra bater. Olha só. E é justamente o corpo que é o ponto fraco. Quer dizer, os braços, né? Meu amigo, vai tacar de novo. Não consegui. Não consegui fazer absolutamente nada aqui. Vamos usar uma cura forte aqui. Não dá... Não, não... Ele não é tão forte assim quanto parece. Ele é fraco. Então, mas ele apanha, né? Vamos ver aqui agora. Eu tenho uma Break Art desse cajado aqui. Putz, mas é um dano de fogo. É um vento forte de fogo. A habilidade. Ah, de novo! Ele ataca muito rápido, cara. Eu acho que eu tenho que silenciar ele. Vamos fazer o seguinte. Bom, tem aqui um Battle Abilities. Chain Abilities. Eu acho que seu silenciar o desgraçado. Pronto. Vamos ver. Não deu. Filho da mãe. Caramba, recarregou o MP? Ah, ele fica sem. Interessante. Não sabia que o MP dele acabava. Eu vou ter que diminuir o meu Risk agora. Ou me curar. Deixa eu me curar aqui bonitinho. Topar a minha vida. Porque a minha mana não vai encher. Eita Fireball. Excelente. Consegui me defender. Caramba! Não consegui. Eu consegui timear o momento correto que ele ia dar o dano aqui. Eu tô sem cura, galera. Eu só posso curar 50 DHP aqui. E o meu Risk tá tipo em 51. Se eu não curar o meu Risk, ele vai dar um dano fodido em mim. Eu vou morrer. Vamos lá. Vamos usar aqui o Vera Move. Que tira 50 de Risk. Nossa sorte isso, hein? É muita sorte ter isso aqui. Pronto. Silence não funciona nele. Acabei de perceber. Seria muito roubado se funcionasse. Ele é um mágico, né? Ele é um personagem mago. Se Silence pegasse nele... Seria uma parada muito roubada. Vamos curar aqui com habilidade de cura. 112 de cura. Deixa eu ver. Não tem nenhuma outra... Ah, corpo. Caramba, cara. Ah, recarregou MP. Desgraçado. Ah, eu acho que eu sei o que eu posso usar nele aqui. Beleza. Já que ele tá nele de recarregar MP... Ah, deixa eu ver. Ó. Tem um aqui que rouba MP. Eu não peguei. Vamos vir em Game Magic. Então, vamos bater. Morreu? Não. Ah, um tiquinho antes eu acertava. Vamos lá. Muito rápido. Droga. Eu tô... Eu tô mais ou menos acertando. Nice. Beleza. Recuperei 32. Não é fácil, cara. Vamos vir aqui. Falta pouco pra eu usar a parada de Spirit aqui. Vamos usar uma cura normal aqui. Eu sei que eu posso morrer com esse bicho, hein. Assim que ele apareceu ali e castrou aquela magia de fogo, eu falei... Tomou. Eita. Consegui me... Me curar aqui. Pra quem não sabe, toda vez que você se cura... Uma habilidade que te dá resistência a um elemento, tecnicamente você enche um pouquinho de vida também e ganha resistência. Já era. Tô quase morto aqui, cara. Deixa eu usar cura aqui. Xamã. Xamã. 123. Cura bastante isso aqui, cara. Vamos lá. Caramba, tá com... Morreu? Caraca, deu crítico. Matamos o gênio. Bicho forte, cara. Você tá maluco? Eu não tava preparado pra enfrentar chefão agora, não. Nem explorei o lugar. O jogo já me tá com outro chefão. Eu quero ganhar MP. MP mais dois? Obrigado. Obrigado, jogo. O que esse bicho vai me dar? Grimório das Chamas. Elixir das Rainhas. E o Tônico de Mana. Perfeito. Era tudo que eu queria. Usar magia. Era tudo que eu queria aqui. Era tudo que eu queria aqui, maluco. Obrigado, jogo. Vamos usar aqui... Cadê? O Elixir da Rainha que dá ponto de HP pra gente. Perfeito, cara. Eu descobri que o cajado que eu tô usando é bom contra morto-vivo. O que... O que provavelmente... Indica que fogo também é bom contra morto-vivo, né? Porque a habilidade desse cajado é muito boa. Olha só. Desgraçado. Vou te matar. Vamos ver se eu consigo tacar nele aqui uma Break Art boa. Vamos ver. Ó, o Sirocco é isso aqui. É a habilidade que eu queria usar no chefão. Mas o chefão, ele... Era imune a fogo. É uma habilidade forte. Não é ruim, não. Não. Eu consegui encher... Consegui encher um pouquinho. Vamos lá. Sirocco de novo. Vai tomar. O cajado não é ruim, cara. Tem que aprender as magias pra poder usar o cajado com eficiência. Ei, deu miss. Tá de sacanagem comigo, né? O foda do Risk é que vai acontecendo isso, né? A gente vai dando miss e os bichos vão ficando mais fortes. Deixa eu usar o que o Grimora de chamas nesse bicho aqui. Vamos lá. Ó. Cabeça. Vamos lá. Ah, essa é a habilidade do chefão. Deu miss, 32. Acertou 1. E eu ainda aprendi. Ah, mano, você tá de sacanagem, né? Eu vou ter que me curar aqui. É a última cura que eu tenho. Tomara que eu não morra pra esse arqueiro nojento aqui. Ok. Matamos. Cadê aqui? Vera Roots. Eu queria achar um lugar pra reparar armas e... Possivelmente... Farmar algum pouquinho... Um pouquinho de... Ponto com alguma coisa. Eu acho que eu vou estar tirando essa arma aqui. Vamos colocar... Vamos colocar a Man Killer. Vamos ver. Deixa eu ver quanto que eu curo. Sem o cajado, na moral. Só pra eu saber. 99. Nossa, o cajado curava 112 por aí. São os pontinhos a mais de inteligência que... Tanto a arma quanto... Outros itens que dão pra você. Isso é que faz diferença. Olha o dano que dá, mano. A gente usar uma rapieira... A rapieira é boa. Caramba, esse bicho aqui é muito forte. Eu tinha me esquecido desse aqui. Vamos lá. Esses bichos todos são fortes, tá? Agora que eu me liguei... É... Eles têm uma habilidade... Esse aqui que pulou e aquele outro ali... Que é uma habilidade nojenta. Vamos usar a prostasia pra dar mais dano neles. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos utilizar o item que o chefão deu pra gente quando ele morreu. Que é o Manatonic. Que enche o MP todo da gente. Era pra... A gente tem só 57 bagulho, a gente tem 100. Vamos ver aqui. Ó, Magic. Enchanter? Não, acho que é... Saucer, né? Não. É Warlock. Uhum. Deixa eu ver aqui. Não dá pra acertar múltiplos alvos aqui. Dá pra acertar o corpo inteiro do bicho, mas... Será que eu acerto múltiplos alvos? Vamos lá. Flame Sphere. Bom, acertou bastante parte do corpo dele. Morreu ainda. Degenerate. Aí é foda, né? Aí eu não vou dar dano, meu amigo. Aí você tá de sacanagem comigo, né? Eu acho que isso é... Numbness é degenerate. Deixa eu ver se isso aqui cura. Não, não vai curar. Diminuir a força não é degenerate, né? Poison Mist. Vou ter que tirar o veneno dessa merda aqui. Caramba, tá... Esses bichos são fortes, cara. É um baita de um desafio matar esses bichos aqui. Ainda bem que eu tenho escudo. Escudo ajuda pra caramba. Sai, bicho. Não quero lutar com esses bichos, não. Ah, mano. Usou de novo. Ele usou de novo, galera. Vem aqui. Vem aqui, filha da puta. Vai tomar mágica. Ou uma Breakyard. Deixa eu ver. Ranging Gale. Dá bastante dano? Dá bastante dano. Cabeça, não. Muito ruim de acertar. Vamos ver. Vamos ver. Pronto, morreu. Ele não morre. Ahn... Magic. Warlock. Explosion. Caramba, difícil acertar esse cara. Vamos lá. 70% de acertar o braço. Vamos ver. Ó, morreu. Não morreu? Morreu. Cara, difícil, hein? Vamos se curar agora com mágica aqui. Ah, tem antídoto, né? Que custa 3. Eu tinha me esquecido. É que eu prefiro usar itens. Eu tenho tanto item de cura. Do que ficar usando antídoto. Vamos lá. Cura aqui com o rio. O legal é que eu consigo recuperar MP agora. Batendo. Eu vou tirar o gain life. Ele é tão inútil. Tendo muito sincero. O gain life é inútil. Eu acho que o... Insteal e outras paradas. Tulling, Impact, Poison. Acho que eles são melhores. Deixa eu ver aqui. Caraca, foi muito rápido aqui. Dá pra bater no corpo do bicho, mas não dá dano. Vamos trocar aqui a arma, porque essa arma não dá dano no bicho. A melhor arma pra dar dano nele é a Stinger mesmo. Vamos vir aqui. Perfeito. Olha isso. Caramba, não dá dano não. Caramba, esse bicho não morre não. O bicho não morre, cara. Vamos vir em Break Art. Bear Claw. Caramba, o bicho não morre não. Que estranho. Qual a arma que dá dano nele, então? Peraí, cara. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa muito errada. Que isso, jogo? Vai roubar, assim, na China. Qual que é a arma que eu uso aqui, então? Se o Stinger não tá funcionando. Tem que ser uma arma piercing, não é? Vamos usar essa lança aqui. Acho que essa lança aqui dá um dano bom. Perfeito. A lança dá dano. Morreu. Cara, eu não me lembrava que esses inimigos aí eram fortes contra a lança e outras paradas. Vamos tomar cuidado que na frente de cada baú costuma ter umas paradas, né? Vamos usar a Eureka pra ver se tem armadilha na sala. Aparentemente não tem nada nessa sala. Não tem nenhuma armadilha. Temos sorte. Tem que abrir. 75%. Aí. Chainsleaps. Salamander Ring. Mana Breaker. Elixir dos Sábios. Grimório de... Grimório de... Como é que é? A gente fica com bônus de água agora. O jogo praticamente quer que a gente troque de build agora, né? O jogo tá pedindo pra gente virar mágo aqui, galera. Grimório dos Sábios. O jogo tá pedindo pra gente virar mágo. É engraçado. Ó, mais quatro de int. Perfeito. Deixa eu ver... Panacea, Nananã. Não tem mais nada. Deixa eu ver o Vera Root. Vamos tirar o risk. Nem precisa, mas vamos lá. Acho que eu vou trocar pra mago de novo. Vamos ver como é que o jogo vai... Se ficar mais difícil, não tem o que fazer. Aí não é culpa minha. Provável que ali naquela sala já tenha um inimigo mais forte. Isso aqui dá bônus contra várias coisas. Isso aqui dá inteligência. Isso aqui tem a essência de uma salamanda. O que isso faz? Ah, dá mais dano de fogo, galera. Caramba, o jogo quer que a gente use fogo agora, né? Deixa eu vir aqui. Vamos usar o Wizard Robe. Pronto. Deixa eu vir aqui. Chain Coif. Eu já tô com todas as máscaras aqui. Não vou mais ficar trocando, não. Long Boots eu também não vou trocar. Eu acho que tá bom do jeito que tá. O cajado e os itens aqui. Vamos tentar segurar um pouquinho mais. Verabooob. Caramba, não! Ah, eu usei o item errado. Eu acho que eu tô sem item de cura, galera. O que eu tenho aqui? Ih, eu tô sem item de cura, mano. Eu só tenho os itens de Vera, que são os itens de... Que fazem a gente... Reduzir o risk. Não, pera aí. Só 50 não. Era pra tá curando mais, hein? Pera aí. Vamos ver agora. Vamos ver quanto é cura agora. 101. Agora sim. Ainda tem chance de curar mais do que 101, né? Deixa eu ver. Pelo poder do emulador. Pelo poder do emulador, eu tenho a força. Vou aumentar a velocidade aqui. Até encher o MP. Pronto. Olha. Olha, galera. Magia da tecnologia. Agora vamos salvar aqui. Como a tecnologia salva o nosso mundo. Oh. The Dark Tunnels. Vamos salvar aqui. O pior a gente já passou, que era o chefão ali do fogo, né? Se tiver chefões piores agora, não é problema meu. Perfeito. Estamos full HP. Salva aqui. Aí, vamos lá. Sério isso? Esse bichinho aqui. Ah. Isso é um problema grave. Ah. Deixa eu vir aqui. Eu posso diminuir o dano dele? Posso. E se eu der unlock? Ah, ele não conta como um baú, né? Ele não conta como um baú. Isso é engraçado. Deixa eu ver. Spirit Search da 71. Explosion da... Quanto? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Olha. Spirit Search é a habilidade que mais dá dano aqui. Mas e se errar? Ah, dá pra acertar a cauda dele com 100% de chance. Eu gostaria de acertar a cara dele, não a cauda. 50. Morreu? Vamos lá. Mais uma vez. Eu acho que mais um, ele morre. Aquele outro dá pra matar na porrada. Que isso, cara? Morreu, não? Que isso? Nada de morrer. Ah, veneno funciona. Isso é engraçado. Morreu. Como eu tô sem mágica... Vamos trocar aqui. O jogo me trollou agora. Eu queria muito jogar de mago, mas o jogo me trollou. Vamos usar a Stinger aqui. Vamos acabar com esses bichos. Vamos trocar aqui. E depois eu viro o mago de novo. Vamos de volta aí. Ahn... Ahn, 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 ahn. Poison. Perfeito. Morreu. Cara, eu adoro a Stinger. Até agora é uma das minhas armas favoritas. Tanto a Stinger quanto aquela... Ah, espadona de duas mãos. Eu guardei no inventário, no baú. Mas eu deveria estar com ela. Pelo poder do emulador. Pronto. Já dá pra passar. Trancada com uma chave de prata. Como é que eu consigo uma chave de prata, hein? O que ficou faltando aqui atrás? Eu não achei a chave de prata. Aqui dentro dessa sala tem alguma coisa? Deve ser a sala do chefão, né? Cheio de bicho. Vamos vir aqui. Break the arch. Bear claw. Vai tomar. Tá vindo muito rápido. Tom. Ah, slow. Droga. Morreu. Morjento. Barco crítico. Tinha uma outra porta ali na sala do chefão que eu não entrei. Era isso. Tava faltando. Não tem nada aqui, não. Não tem nada aqui, pelo que parece. Ou tem alguma coisa aqui em cima. Não tem nada. Ah, tinha como subir aqui na luta do chefão. Cranho. Acredito que essas elevações sejam pra matar inimigos. Eu subo nessas elevações. Os inimigos não podem subir em mim. Aí eu mato eles. Provavelmente é pra isso. Prostasia. Vamos se buffar aqui. Não tenho medo, não. Se tiver algum inimigo mágico, eu faço outra coisa. Mas por enquanto é isso aqui. E tem nada aqui, não? Nossa, sério que eu vou ter que pular ali? Eu vou errar com certeza. Eu vou me estabacar no chão. Nossa, eu vou errar. Eu vou morrer, galera. Eu já tô vendo isso. Ha, ha, ha. Era meio óbvio que eu ia errar. Vamos ver aqui. Será que se eu pular de bem mais alto eu consigo? Vamos lá. Agora consegui. Caramba, era isso mesmo. Que sorte, hein? Ainda bem que você não volta da telinha de começo do jogo se você pular de um lugar alto. Eu fico muito feliz com isso. Quebra. 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 E agora? Eu acho que é só vir pra cima, não é? Ih, carai. Fiz merda aqui. Ih, fiz cagada aqui. Fiz uma cagada. Ah, não. Fiz cagada não. Pera aí. Fiz cagada não. Aí, consegui. Se a gente tivesse feito cagada. Nossa, vários maguinhos. Vários bichinhos. Pera aí. Vamos bater aqui. Demos um baita combo aqui. A gente vai tomar o degenerate. Com o degenerate antes, nossos ataques não vão dar dano nenhum. Eu vou ter que trocar de item. Acho que é por isso que o jogo pede pra gente usar magia aqui. Porque os bichos ficam dando degenerate na gente. E a gente não consegue lutar. Até a defesa prejudica com o degenerate, né? Vamos ver aqui em magic. Eu acho que dá pra acertar os dois ali. Ah, vamos lá. Flame Spear. Um pouquinho na cintura aqui, ó. Ó. 89% De pegar o braço inteiro do bicho. Não foi... Não foi tão bom assim. Foi fraco. Não foi tão bom. E... Deixa eu dar degenerate no outro ali. Esse só vai ficar tacando magia em mim, né? Agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei. Vamos tacar no outro, então. Pronto. Acabei com a tua força. Olha! Não tá tão ruim o dano. Vamos tentar conseguir o Spirit Surge aqui. Ah, esse aqui bateu em mim, desgraça. Vamos vir em Break Yards. Siroco. Ah, dá um bom dano, Siroco, né? 41 de dano. Morreu. Vamos bater aqui. Caraca, que dificuldade. Eu tô errando tudo, galera. Vamos vir aqui. Piropo de novo. Esse aqui tem que morrer. Esse aqui tem que ser finalizado aqui. Ahn... Vai tomar. Pum! 44 já era, né? Já era, né? Ah, tá vivo ainda, cara. Morreu. Acabou. Stunk Loud. Desgraçado. Deu paralisia, né, gente? É um nojento, né? O que é que? Lágrimas da Yggdrasil. Eu preciso de 28 de MP. 28 de Ministério Público. Beleza. Consegui encher minha mágica. Spirit Surge. Vai dar bastante dano. Já descobri qual magia dá mais dano nele. É Spirit Surge. 91. Morreu. Não acredito, cara. Eu preciso que você morra, bicho. Nossa, agora ele vai se curar. Ele mistura o noivo a se curar. Esse jogo é impressionante, cara. Vamos lá. É o filho da mãe, cara. Morreu, desgraçado. Cara, que... Olha. Spangen Helm. Ganhei um elmo ainda. Deixa eu ver esse elmo aqui. Se ele é bom pra defesa. Caramba, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele tira afinidade. Blunt, Edge, Piercing. Ah, o Chain é melhor. O Chain, ele dá uma defesa generalizada. Pra não dar contra a Piercing, se eu não me engano. Beleza, meu debuff de força voltou ao normal. Eu queria item de cura, né? Mas o jogo não vai me dar. Pronto. Se cura pra cacete. Vamos entrar aqui. Ei, desmoronou tudo. Esses barulhos de desmoronamento é bem típico de luta contra a Sheptona. Vamos esperar diminuir o Risk aqui e encher o nosso MP. Magia do emulador. A magia do emulador. Pronto. Olha. Com o emulador eu aprendi que eu posso encher a vida rápido. A porta abriu com sigil de Fern. E ele virou pó. Eita, Bloodsum. Olha, mocerrinha. Eu não gosto de você, moceguinho. Onde é que? Spirit Search. Nossa. 182 de dano. Quase 200. Nossa senhora, cara. Adeus, moceguinho. Vamos lá, de novo. Adeus, né? Bicho, olha o dano, cara. Adeus, moceguinho. Ficou um aqui. Morreu. Ah, morreu antes de eu recuperar meu MP. Caramba, cara. Bom, o que vai ter aqui? Não vai ter nada aqui. Magia do emulador. Pronto. Salva pra não dar merda. Vamos lá. O que é o dano? Imune a magia. É uma fera. Beleza. Beast. A arma dele é Blunt. Ele usa fogo. Provavelmente. Ele é imune a magia. Peraí. Ele é imune a magia mesmo? Deixa eu ver aqui. Magic. Warlock. É imune. Parece a imune a magia, galera. Explosion. Caramba, é imune a magia, cara. O jogo me obrigou a usar magia pra encontrar um bicho que era forte contra magia? Você tá louco, né, jogo? Vamos dar degenerate nele. Vamos trocar de arma, né? Sacanagem. Mankiller. Ele é Beast. Não. O que dá mais onda contra a fera aqui? É a lança. A lança é boa contra a fera. Vamos lá. Olha só. Cabeça, perna. Alguém aqui em Break Yacht. Ruination. Vou tentar ferrar a perna dele. Corre muito. De novo. Tem que ser a mesma perna. De novo. Não pode ser muito, às vezes, senão eu vou morrer. Vamos se curar aqui, porque esse bicho parece ser muito ignorante. Ih, eu tô com os itens errados. Eu tô com os itens de magia, mas tá tudo bem. Acho que se eu ficar o mais longe possível desse bicho aqui... Se eu ficar... Se eu ficar longe dele, galera, eu consigo me manter vivo. Meio que eu revidei o dano que ele deu aqui. Vamos lá. Perna direita. De novo. Vamos a Prostage aqui. Eu acho que a gente consegue dar um dano bom. Agora batendo. Ele chegou perto, eu não tenho o que fazer. Deixa eu ver. Vamos se curar aqui pra não se ferrar. Tem que encher a vidinha. Caramba, tá roubada essa build, né? Magia, mas dano físico. Vamos lá. Break Yards. Caramba. Que dificuldade de quebrar a perna dele, cara. Eu acho que essa é a última vez, né? Ou ele vai morrer antes. Meu amigo. Não adianta. Funciona não. Quer dizer, deve ter muita vida na perna, né? Pra funcionar. Ah, parece que funcionou. Ah, parece que funcionou. Parece que funcionou, pô. E eu não vi a parada mostrando que funcionou ali. Olha lá, ele tá lentão. Vamos lá. Ah, rumination na perna direita. Morreu. Caramba. Maluco? Mais fácil do que o outro, não é? Em termos de estratégia, eu... Pelo menos eu tô mais forte do que daquela vez lá. Gladiator. Força. MP. MP não é ruim. Olha só. Cura. Elixir dos Reis. Grimório que aumenta a armadura contra a terra. Legal. Chain ability. Deixa eu ver. Hum... Eu dou mais dano no inimigo e dou dano no Ashley. Vamos pegar esse aqui. Uma parada que eu peguei dá mais dano no inimigo e no Ashley. Interessante. Vou ter que testar. Fiquei curioso. Só sei que a perna do bicho ficou ferida ali. Ele tava andando lento e não apareceu nada pra mim. Será que eu fiz alguma coisa de errado? A câmera me devia estar focada no lugar correto, né? Vou tirar o Snake Panel. Vamos usar o Crimson Pain. 30% do dano que eu dou vai pro Ashley com essa build aqui. Nossa. A parceira dele? Bom. O que você vê? Você nos encontrou? Estranho, não? Não natural é mais a palavra correta. Aquela coisa que você fez. Eles têm... Eles se formaram em três grupos. Eles estão feridos. E com muito medo de se dividirem. Eles parecem menos focados do que o nosso visitante na última noite. Os soldados da última noite eram soldados de elite. Esses são meros mercenários. Guildestern quer nos pegar... Em Greylands. E ainda assim nos provamos muito inteligentes pra ele. É uma vitória vazia. Nossas perdas foram maiores do que a dos Blades. E eles... Cortaram nossas correntes de... Nossas linhas de marionetes. E voltaram eles contra nós. Eles logo logo estarão na superfície. Estamos perdidos. Nós sacrificamos tanto. E ainda... Não precisa ser em vão. Precisa, Hardin? Como eles podem controlar nossos servos? Como? Nenhum deles. Quer dizer... Não todos eles. Somente alguns. Nós somos os mestres ou não? Fomos traídos por um dos nossos? Eu não acho. O cardinal se preparou durante muito tempo pra isso. 20 anos observando e esperando. Pense. Eles nos acertaram... Quando estávamos indo até o duque. Eles sabiam de nossos planos, Sidney. Temperamento, Hardin. Você tem que aprender a controlá-lo. Nós... Nós estamos perdidos. Sidney, perdidos? Precisamos sair agora... Ou vamos ser mortos. Ou vamos queimar no inferno. Eu disse controle-se. Eu estou dizendo pra você... Se controlar. Tudo vai ficar bem. Confie em mim, Hardin. Tudo vai ficar bem. Nós somos amigos. Você e eu. Não é Hardin. Confie em mim, amigo. Sim, amigos. Leve o inquisidor com você. A inquisidora com você. Vá na frente. Oh! E não seja muito duro com ela. O que você vai fazer? Só vou fazer uma visita ao Guildestern. Não se preocupe, amigo. Use os sigils pra poder trancar tudo que você puder. Isso vai custar ao nosso convidado um tempo valioso. Sidney. Se somos amigos, não me obrigue a ser. Nunca mais, Sidney. Caramba. A criancinha! Ele pretende morrer. Por aqui, venha. Merlose. O que foi essa visão? Quem é esse maluco? O que você fez, Sidney? Quem é esse rapaz aí? Quem é esse homem? Aê, chegamos de volta na cidade, galera. Galera, eu vou estar encerrando por aqui. Esse episódio ficou bonitinho, fechadinho. Eu andei, andei, andei. Matei, matei, matei. Farmei o suficiente. E eu vou encerrar por aqui. Obrigado por ter assistido. Esse foi Vagrant Story. Comentem aí, mano. Vocês acham que o Sidney realmente trata o cara como um amigo? Eu acho que eles têm uma pequena amizade, mas o Sidney fica usando os poderes e abusando das pessoas, né? Mas eu realmente acho que aquele cara lá é amigo do Sidney, porque ele percebeu que o Sidney usou os poderes nele e mesmo assim pediu pro Sidney não fazer. Então eu acho que eles têm uma amizade. Eu tô começando a gostar da história desse jogo pra além do que eu esperava. Ela tem uma profundidade muito grande e o jogo é bom, cara. O jogo é desafiante. O jogo me faz pensar. Fazia tempo que eu não jogava um jogo bom assim. Até mais, galera. Comentem aí no vídeo. Fui!